Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal de Campina Grande 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje, acompanha comigo passo a passo. No ambiente Linux, o comando LS mostra a quantidade de espaço usada no disco rígido. Letra B mostra o uso da memória. Letra C lista todos os arquivos do diretório. Letra D abre um arquivo. E a letra E abre o explorador de informações. Bem, pessoal, quando nós usamos o sistema operacional Linux, existem vários comandos textuais e as provas gostam muito de cobrar quais são os principais comandos textuais para operar esse sistema operacional. E o comando LS aí citado nessa questão é um dos mais famosos e simples comandos que existem dentro do Linux. Esse LS vem de list, que significa listar o conteúdo de um diretório como se fosse mostrar o conteúdo de uma pasta, por exemplo. Então quando eu acesso um determinado diretório, quando eu acesso uma determinada pasta, tenta lembrar diretório como se fosse uma pasta, só para a questão de entendimento mental. Então se tu tentar imaginar que um diretório é como se fosse uma pasta, o comando LS, quando aplicado, me permite visualizar qual é o conteúdo desse diretório, isto é, qual é o conteúdo dessa pasta. Então aqui, quando ele diz qual é a função do comando LS, é listar todos os arquivos do diretório. Que diretório? Do diretório atual. Se eu estou dentro de um diretório, eu digito LS no prompt de comando, quer dizer, no terminal do Linux, e simplesmente ele vai listar todos os arquivos desse diretório. Para quem usa o Windows, só um ponto importante, no Windows, para usar o prompt de comando do Windows, e listar todo o conteúdo de um diretório, nós usamos o comando dir, D-I-R. Então se a questão fosse do Windows, e falasse sobre comandos textuais no prompt de comando do Windows, no Windows, seria dir, D-I-R, o comando que lista o conteúdo de um diretório. Como é Linux, no Linux é LS. Então não esquece da dica, o Windows, no prompt de comando, o comando dir, D-I-R, lista todos os arquivos do diretório. E no Linux, no Linux, que era o que a questão pedia, o comando LS, de list, de listar todo o conteúdo, todos os arquivos que estão dentro de um determinado diretório. Por isso aqui a resposta, sem dúvida nenhuma, a nossa letra C de Canadá. Mas fica o alerta nessa questão, é muito importante quando vocês estudam o Linux, estudarem os principais comandos. E aqui, ele mostrou apenas um desses principais comandos, que é o comando LS, né? Mas tem o comando, por exemplo, CP, CP, que é para copiar o conteúdo do diretório, o conteúdo, desculpa, para copiar arquivos, não o conteúdo do diretório, copiar arquivos, o comando CP. Tem o comando MV, que é para mover arquivos, tem o comando MKDIR, que é para criar um novo diretório, tem o comando RM, que é para remover um determinado arquivo, e por aí vai, quer dizer, nós temos vários comandos. E é muito importante entrar na prova sabendo, pelo menos, os principais comandos que nós usamos no sistema operacional Linux. Certo, pessoal? Então, aqui a resposta, a nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma. Era isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar aquele sininho que tem ali para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!